O Senhor tem que ser o pão Ele faz o sobrenatural O Senhor tem que ser o pão Este é o meu Senhor Eu mesmo não vou Abriu o mar vermelho pra da equação Fez uma chave no ar Fez o gigante vir ao chão O sonho de José foi realizado E apesar de mal tratado Ele foi o campeão E a igreja vai dizer Que Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Tudo o que te prometeu Siga na posição Não desanime irmão Ele nunca por você Deus é fiel Para cumprir Tudo o que te prometeu Eu ouvo vocês Os planos de Deus são assim Para vocês E para mim Tem como mesmo E não tem Quem crê Levanta a mão para o álbum E dá salva de palma Onde está Jesus Vai! A servilha de Deus E dá salva de planted E aí Ela já tem Amor do People Os pulver defined politiques Ele faz o sol até natural Oh, 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 oh Vai três xoderos ser governadores E對啊 E o meu Senhor é o mesmo amor Abriu o mar vermelho pra já passar Fez machado flutuar Fez gigante virar o chão Fez gigante virar o chão O sonho de José foi realizado E apesar de malvado Ele foi o campeão Eu quero ouvir a igreja falar que canta filha Deus é o mesmo para cumprir Tudo o que te prometeu Fique na posição Não desanime, irmão Ele luta por você Deus é fiel Para cumprir Tudo o que te prometeu Os planos de Deus são assim Para vocês e para mim Tem começo e não tem fim Eu quero que a igreja não vá com mim Deus é fim Para cumprir Para cumprir Tudo o que te prometeu Fique na posição Não desanime, irmão Eu quero que a igreja não vá com você Mais uma vez Para fechar Para fechar o chão de ouro Vai Deus é fiel Para cumprir Tudo o que te prometeu Os planos de Deus são assim Para vocês e para mim Tem começo e não tem fim Uma saudade do povo bonito Um abraço aqui Obrigada, Cláudia